Eu quero abrir esse bloco lembrando que na próxima semana o Pioína TV vai exibir uma matéria especial sobre os 28 anos do Estalo Supermercado, uma matéria bonita com entrevistas, com depoimentos e um pouco de história, um pouco da história dessa importantíssima empresa Pio&S que está comemorando os seus 28 anos de fundação. Eu quero dizer que a gente faz esse registro aqui porque o supermercado Estalo é um dos mais tradicionais e fiéis parceiros do Pioína TV e que nesse mês de junho está comemorando seus 28 anos, exatamente no dia 24 de junho, vai comemorar com muita festa, muita animação e muitas promoções especiais. E o Pioína TV faz esse registro aqui com muita alegria, muita satisfação, com muito orgulho inclusive porque o Estalo, o supermercado Estalo é um parceiro da primeira hora desse programa. O supermercado Estalo está aqui desde que o Pioína TV surgiu, desde que ele entrou no ar há sete anos. Não houve até hoje sequer uma edição desse programa e olha que nós estamos na edição número 384. Então não houve até hoje nenhum programa, nenhum Pioína TV que tivesse ido ao ar sem o apoio, sem a presença, sem essa força do supermercado Estalo. E o Pioína TV, por sua vez também, tem orgulho, tem um imenso orgulho de nesses sete anos ter participado um pouquinho, ter ajudado a dar um empurrão no crescimento e na expansão dessa empresa, que é uma empresa 100% Pioense, uma empresa que nasceu aqui, que foi constituída por Pioenses, é constituída por Pioenses, uma empresa dirigida por gente aqui da terra e isso tem um valor imenso, todo mundo sabe disso. É uma empresa que serve os Pioenses, que compra em Pioí e que aplica aqui o seu dinheiro. Olha só, o supermercado Estalo gera hoje 130 empregos diretos, isso ali é direto, inclusive muitos jovens Pioenses têm ali o seu primeiro emprego, e além disso o Estalo, o supermercado gera mais de 200 ocupações, 200 empregos indiretos. Enfim, é uma empresa que é um orgulho para a Pioí e que está fazendo seus 28 anos um exemplo de luta, de trabalho, de dedicação, de seriedade. Um orgulho para a Pioí e um exemplo para os Pioenses. Então, na semana que vem, uma matéria especial do PTV sobre os 28 anos do Estalo Supermercado. Um abraço para os meus amigos Zico do Estalo, Luzia do Estalo e Zentoro do Estalo. E vamos em frente. Bom, e no PTV Esporte de hoje, o Donaldo Ulisses traz as boas novidades do maratonista Pioense Vabar de Oliveira, que está sempre gerando novidades. Vamos ver. PTV Esporte, oferecimento, Bia Esporte, a loja da Francisca, moda feminina, fitness e esporte, bicicletaria do Joãozinho, ou melhor, para a sua bike, oficina do corpo, musculação de verdade, seu corpo levado a sério. Olá, amigo do PTV Esporte. O maratonista Pioense, Vabar de Oliveira, continua liderando o Campeonato Mineiro de Corrida de Rua, o Campeonato Oficial da Federação Mineira de Atletismo. O Campeonato Mineiro de Corrida de Rua é uma realização e uma promoção da Federação Mineira de Atletismo, visando a divulgação do pedestrianismo para o Estado. E ele é disputado em forma de ranking, são 16 provas ao longo do ano, onde nós estaremos disputando e tentando alcançar, quem sabe, entre os primeiros lugares até o final deste campeonato. Pois é, a última vitória de Vabar nesse circuito foi na corrida contra o câncer de mama, disputada há três semanas no entorno da Pampulha, em Belo Horizonte. Uma prova que reuniu mais de dois mil atletas de todo o Estado. É uma prova curta, uma prova de cinco quilômetros, para a gente que já está com a idade mais avançada, uma prova dessa é bem difícil, mas eu ainda tive condições de chegar bem naquela prova, marcar um bom tempo, que foi 15 e 2, por 5 mil metros de prova, onde eu trouxe ali o primeiro lugar dessa corrida e com esse primeiro lugar consegui 100 pontos. E com esses 100 pontos eu assumi a liderança desse campeonato e vamos ver que até o final aí, na volta internacional da Pampulha em dezembro, a gente seja entre os primeiros. Bom, mas para chegar ao pódio final do Campeonato Mineiro de Corrida de Rua, Ivamar ainda vai ter que correr um bocado. A última prova desse circuito só acontece em dezembro, também na capital mineira. E até lá estão programadas oito provas. Será que o nosso atleta está preparado? É, tem mais essas oito provas ainda disputadas pelo campeonato, pelo Estado aí afora e a gente tem que estar preparado. Tem duas meias maratonas incluídas no meio, tem a volta internacional da Pampulha, que são 18 quilômetros. Tem uma prova aqui em Patrocínio, Minas Gerais, são 15 quilômetros. Então a gente tem que estar preparado. E o que o TEC tem passado, a gente tem tentado fazer. E vamos tentar chegar lá brigando ainda entre os primeiros lugares. Então é isso. Está aí o nosso fundista Ivamar de Oliveira, sempre vitorioso nas pistas. Um orgulho para a comunidade piuense. PTV Esporte fica por aqui. Mas antes de terminar, eu quero mandar meu abraço para a Cissa, lá na Egino Leonel, para o Landico, lá na Elisa Leonel e para o Baco, lá no Bela Vista. Lembrando sempre, quem é esperto pratica esporte. Siga o exemplo do Ivamar de Oliveira. Um abraço, estou indo. Fui! PTV Esporte. Oferecimento. Bias Forte. A Loja da Francisca. Moda Feminina, Fitness e Esporte. Bicicletaria do Joãozinho. Ou melhor, para a sua bike. Oficina do Corpo. Musculação de Verdade. Seu corpo levado a sério. Muito bem. Está aí, portanto, o nosso maratonista Ivamar de Oliveira. Sempre um vitorioso aí nas pistas de Minas Gerais e de outros estados também.